Fala galera, beleza? Carlango de volta. Hoje mais cedo eu postei para vocês as modificações que a Nexon fez. Nesse vídeo aqui eu vou dar só uns pareceres aqui, umas conclusões que eu tirei nesse update, certo? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a diferença do helicóptero de ataque. Aqui ó, ele ficou bem mais forte, no primeiro vídeo que eu falei sobre ele eu disse que ele tinha que ficar um pouco mais forte, foi isso que fizeram, certo? Tá com bem mais ataque, tá bem mais útil. Então bora lá. No geral aqui ó, a artilharia pesada ela foi nerfada, certo? O combo de suprimento também foi nerfado. Com exceção do helicóptero de ataque e do tanque pesado, nesse segundo rebalanceamento, praticamente todo o resto foi nerfado. Por quê? Bora lá. Você pega aqui por exemplo o caça. O caça ele aumentaram a vida dele e aumentaram o dano dele contra defensores. Mas por que que eu digo que ele foi nerfado? Porque melhoraram a torre, essas torres aqui simples, certo? Tá bem mais forte, tão batendo mais, tão aguentando mais. Melhoraram o silo, certo? Muita gente usava os caça pra derrubar silo, melhoraram o silo. O silo agora tá... Devon 2 tá com vinte e seis mil. Aliás, tá com menos de vinte e seis, mas é porque eu tô usando uma benção aqui, mas aumentaram muito, certo? As táticas. Mexeram no preço, como eu falei hoje mais cedo, certo? Mas no geral, a principal chamar isso recebeu nerf, certo? O certo dela aqui é doze segundos. O meu tá quatorze devido a algumas pesquisas, que melhorou, mas foi muito nerfada. Ao meu ver, isso aqui deveria ter ficado no máximo em torno de vinte, certo? O tempo base. Não é o tempo melhorado, não. O tempo base. Teria que ter ficado em torno de vinte, certo? Ela... Eu já achava ela muito overpower, comparada às outras, mas o nerf foi absurdo, é que não precisaria tanto. Sem contar que diminuiu a defesa, aliás, a quantidade de vida do chamar isso também, não só o tempo. Então, o nerf aqui foi absurdo. É... O caça, vamos lá. O que que eu percebi dele? Contra o defensor, ele tá muito mais forte, certo? Agora, você vai... Por exemplo, o silo, eles corrigiram um negócio que eu achava meio embaçado, eles resolveram, que era o fato de você mandar os caças e destruir o silo. Então, por exemplo, o jogador que é da era global, tem lá o silo level 2, certo? Tá lá com o seu silo level 2. O... O adversário dele, que seja global também, mesmo que o caça esteja no máximo, ele não vai conseguir derrubar o silo, é... Fazendo o único ataque. O meu caça, ele tá o supersônico MK4, e esse silo level 2 aqui, eu tenho que dar mais ou menos uns dois ataques, certo? Eu faço um ataque com cinco caças, e a chance dele ser destruído é muito pouco. Tem a questão da... Das melhorias de pesquisa e tal, mas... O silo level 2, normalmente, eu tenho que mandar um outro caça, depois da primeira... Do primeiro rasante, dos cinco. Então, se eu acredito que um silo level 4, tem que ser dois ataques dos cinco caça, e olha lá, pra poder destruir ele. Então esse problema foi... Foi solucionado. Só que não precisaria ter dado um buff tão grande de vida dele. Bastava que o caça tivesse ficado o mesmo esquema do tanque. Aqui você pega um tanque, o tanque ele causa certo dano nas construções de defesa, mas quando tu bota um tanque pra destruir um mercado, ele passa uma semana destruindo um mercado só. Então dá pra ter feito a mesma coisa com caça. É... Com relação a tu usar o caça contra... Contra defesas no geral, contra torre, contra reduto... Ele teve um pequeno nerf, certo? Mas não foi tão grande. Mas teve um nerf. Não precisaria ter aumentado a quantidade de vida das torres. Bastava ter modificado esse parâmetro do caça, dele tirar pouco dano de construções aleatórias e tirar muito dano de inimigo. Bastava ter feito isso. O bombardeiro, certo? Pra ver como a Nexon não ouve os jogadores. Ela não escuta os jogadores. O pessoal sempre criticou a quantidade de vida do bombardeiro. O que a Nexon faz? Ela dá um buff absurdo no ataque, mas a quantidade de vida fica a mesma. É uma merda. Certo? Certo? Assim, no papel, ele recebeu um buff no HP. Só que o buff que ele recebeu, cara, é ridículo. Não chega a ser um buff, porque como eu falei... Melhorou aqui. Melhorou o poder de fogo da bateria. Da bateria SAM. Tá mais forte. Certo? Melhorou o poder de fogo da defesa antiaérea nesse rebalanceamento geral. Melhorou o poder de fogo da torre. Então, o buff que eles deram no HP, no final das contas, ficou um nerf. Porque não serviu de nada. Porque eles melhoraram tudo. Então, não precisaria ter feito modificação no Zeppelin se não tivesse melhorado essas outras coisas. Para que ele ficasse usável, do jeito que ele está hoje, ele tinha que ser imune à torre. Tinha que ser imune à torre e ser derrubado só por antiaérea e por bateria. Porque eu ainda não vi, certo? Uma torre, um cara com fuzil derrubar o bombardeiro. Eu ainda não vi. A gente sabe que com antiaérea derruba. Agora, com rifle, eu ainda não vi. Certo? Então, aviões, no geral, todos receberam um certo buff. Mas a maioria ficou... Foi um buff que terminou nerfado. Com exceção do transporte pesado. Esse aqui, enfim, recebeu um buff. O meu tá full atômico. O dano aumentou. A quantidade de vida aumentou. Mas o caça teve um nerf. Pouco mais teve. Na questão de defensores, acabou sendo um buff. Teve um buff para os defensores e um nerf para o resto. O bombardeiro, no geral, teve um nerf. Porque continua inútil. O ataque tá muito forte, mas... Ninguém vai usar. Vai continuar morrendo do mesmo jeito. Então... É... Olha, cara. Isso aqui eu achei muito escroto o que fizeram aqui, ó. É... A artilha é pesada. Eles deram um pequeno buff no HP. Só que eu tava usando... Pra vocês terem uma ideia. A minha tá guerra fria. Eu tava atacando, cara. Torre... Tipo, essa torre aqui tá level 9. Eu tava atacando torre level 7. De adversários globais. Com a artilharia. E não tava derrubando, velho. Não tava destruindo. Cara, é ridículo. É ridículo. Tudo bem que... Certo. Eu tenho que considerar o seguinte. Eu ainda não fiz o... Eu ainda não dei o buff aqui na biblioteca. É... Pra melhorar ela. Eu tenho que considerar isso. Mas... É a artilharia da era atômica, cara. Atirando em torre do iluminismo. E não derrubou. É... É ridículo. Então... Eu acho que esse nerf eles fizeram justamente pro pessoal usar o... Os MRL. Né? Mas... Pelo menos foi essa impressão que eu tive usando aqui. Não derrubou. Olha o buff que deram, cara. No silo. É ridículo. Olha isso. Então, no resumo geral. Básica era forte pra defesa. Tá mais forte ainda. Guerra você vai ter que gastar um absurdo de tática. E a 5 estrelas já não é mais tão garantida. Porque o buff foi geral. Nas defesas. Na quantidade de vida o buff foi geral. Pra ataque foi... Eles melhoraram. Só pra dizer que melhoraram alguma coisa. Mas... No geral teve um nerf em tudo. Então vamos ver como é que vai ficar mais pra frente. Mas por enquanto... Essas foram as impressões que eu tive. Certo? Então... Se eu percebi mais alguma coisa diferente. Eu faço outro vídeo aí comentando. Caso eu tenha novas percepções a respeito de alguma coisa. Mas por esse vídeo é isso. Se você gostou e não tá no canal. Se inscreve aí. Deixa o joinha. Compartilha. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E até a próxima. Isso é tudo, pessoal. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.